Uma venda direta para o setor do turismo, especificadamente, ela traz mais lucro para o negócio, porque como tu não tem todo o custo de comissionamento que envolve a distribuição, o vendedor consegue oferir um lucro muito maior com o mesmo custo de hospedagem ou o mesmo custo de uma passagem aérea. Mesmo os grandes concorrentes, eles precisam do produto que esse pequeno player oferece. Então, nós temos estudos, estudos, por exemplo, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que mostra que as pessoas vão, antes de concluir uma compra, no site do pequeno player de mercado. Então, se ele conseguir oferecer a mesma qualidade de experiência do usuário e as mesmas condições comerciais, ele vai conseguir ter a mesma oportunidade, por uma vontade do seu cliente. O primeiro passo é conseguir oferecer ao cliente a mesma condição e a mesma experiência do usuário. Então, hoje é mais difícil você competir se você não consegue ter situações parecidas. A partir do momento que o player oferece no seu site condições, valores, opções de cancelamento, benefícios, ele começa a se diferenciar de uma compra intermediada. Então, independe do valor que é gasto em mídia, se a oferta estiver igual ou melhor condição. Trabalhar em cima da própria base de clientes. A gente sabe que é um comportamento de recorrência de compra. O cliente veio por um canal que te custa mais, como uma operadora ou como uma agência de viagens online, você consegue salvar os dados desse cliente, porque ele se hospedou, ele se registrou no seu hotel, e você aciona esse cliente de novo, conversando com ele diretamente, para que ele volte ao seu hotel quando for relevante para ele. Então, se ele é um cliente do estado do sul, quando for feriado lá, você pode um mês, 45 dias antes, convidá-lo para voltar pagando diretamente sem ter esse processo de intermediação. Bom, quando você começa a utilizar o Let's Book, que é a plataforma que nós desenvolvemos para os hotéis poderem vender o seu inventário de quartos online, ele consegue ter uma interface de usuário, uma tecnologia para a finalização do pagamento e todo o processo de experiência, no mesmo nível dos principais portais de reservas mundiais. Então, sem ter um investimento inicial, você já consegue ter a mesma capacidade de fechamento de negócio. A atração do cliente vai depender de como você está posicionado em relação ao seu mercado, e se você está ativando o cliente que você já conhece. E aí Se inscreva no canal.